Como se manter frio nas fases finais onde o payjump é muito grande? Cara, jogando. Eu falei ontem pra um amigo que se você não sentir um friozinho na barriga ali na hora de jogar a reta final, alguma coisa tá esquisita, tá? Porque, pô, aí você basicamente acabou seu tesão ali nos torneios, né? Mas em questão de ansiedade, de tomar as melhores decisões, isso vem com o tempo. Então você vai jogando e ficando mais tranquilo e não tem muito o que fazer. Você, às vezes, tem torneio pagando, sei lá, 30 mil reais que eu fico de boa e, às vezes, tem torneio pagando 3 mil que eu tô tenso.